Para todos, uma recomendação. Joga embaixo para ele fazer pivô. É diferente do Guerreiro que ele pode ser em cima e embaixo. Para ele é embaixo, o pivô é embaixo. E quando a bola for em cima, que ele dispute a bola. Se ele não ganhar, pelo menos que ela espirra perto. Essa é a orientação. O substituto de Guerreiro tem sido um atacante participativo e solidário. Foi dele o passe para o gol de Renato Augusto contra a Ponte Preta, que colocou o time na semifinal do Paulistão. O Corinthians entra em campo para enfrentar o São Lourenço com Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel. Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto e Emerson. Na frente, o Wagner Love. A partida contra o São Lourenço vale, sim, muito para o Corinthians. Além de garantir o primeiro lugar no grupo, mantém viva as chances de terminar essa fase em primeiro lugar na classificação geral. Tite, quer vantagem nas próximas fases? Levar vantagem como a melhor campanha. Ela não determina se na sequência tu vai passar. Mas qualquer vantagem, e aí está o detalhe, que se possa levar, ele é melhor. Eu prefiro ter as vantagens. A gente luta para ter, às vezes ela é pequena. Ninguém me diz que essa vantagem pode ser determinante ali na frente. Não me assegura. Mas se há alguma possibilidade, bom, vamos trazer para nós. E ele já alertou os jogadores. Não será fácil contra o São Lourenço. No jogo da Argentina, o Corinthians teve uma das partidas mais duras da temporada. Tomou um supor, venceu. Não posso afirmar, mas posso afirmar que foram um dos jogos mais difíceis. Logo mais, o time de Tite entra em campo para defender um retrospecto impressionante. Já são 30 jogos sem perder na Nova Casa. Neste ano foram 12 partidas. 10 vitórias e apenas 2 empates. O Corinthians espera que tudo continue do mesmo jeito. Olha só o ônibus do Corinthians indo embora do treino de ontem. Como errei com você, quero fazer te amar. É tempo de aprender e nunca mais vou errar. Vou errar. Já são inscrições abertas. Gshow.com.br The Voice Brasil, tá?